Olá pessoal, quero dar para vocês duas dicas muito interessantes como se vedar, como fechar saquinhos. Aqui eu fiz algumas farofas e como vou fazer para selar, sendo que eu não tenho aquela seladora de embalagens. Primeira dica, você pode pegar o papel manteiga, dobra ele ao meio e encoste a veradinha do pacote na divisória, dobra o papel e passa o ferro de passar. Ele não gruda e olha, o saquinho está vedado. Essa é uma dica muito bacana. Agora, para você que não quer deixar o seu saquinho, a sua embalagem com esse tamanho aqui de vedação, ficou meio largo, ele ficou meio repuxado. Eu tenho uma outra dica muito bacana. Você só vai precisar de uma serrinha, pode ser usada, não tem problema nenhum. Você vai pegar o seu ferro, coloca a embalagem em volta da serrinha. Como eu não quero o pacote grande, esse tamanho é muito grande, eu quero que ele fique menor. Então, eu vejo o tamanho desejado ali, que eu vou precisar, coloco a serrinha, deixo retinho o pacote e simples, você só vai segurar e toma cuidado para não encostar sua mão no ferro. Você vem e passa no seu ferro. Olha que interessante. Pronto, cortei o excesso da sacolinho, da sacolinha que eu não queria. E aqui está. A minha farinha está embalada e ela não rasga fácil. Vou tentar puxar essa parte da vedação aqui para vocês verem. O saco rasga, mas a parte aqui da vedação fica intacta, não se abre. É uma dica assim bem interessante, simples para quem não tem aquelas maquininhas de embalar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau.